Eita, Rafinha, a pressão baixou aqui, viu? Tá ok? A pressão baixou. Gente, fica sem camisa mais nunca, viu? Por favor. Baixou por quem, pai? Eita, tá um calor, né? Tô pensando que é por causa da música, minha. Não, é a cerveja. A pressão baixou, babado. Olha, vamos trabalhar. Gente, ele não vai conseguir trabalhar desse jeito sério. A gente tem que trabalhar sério aqui, velho. Vamos. Então, então, vem. Sério não, gente. Que é putaria, é resenha, tá? Não vou ser cantora, não. Que eu não vou ferir uma classe das cantoras. Deu o menino. Ele vai gravar os memes. É meme, gente. Tem música de meme. Isso. Não é cantor. Não é cantorinha profissional, não. Que nem bota pra isso que eu tenho, né? Tem que nascer, gente. Não se vira. Gente, Rafinha veio diretamente de Salvador. Não foi mall. De Salvador. Junto com o meu outro mall ali. Já tinha, já tinha. Olha, vai, o outro mall. E que paz, Príncipe. Tem quatro anos que eu falei que ia vir aqui já. Foi, já tem isso tudo, é? Cinco anos. Não, acho que tem uns dois. Não, não. O negócio da lambada tem uns dois. Não, rapaz. Foi quatro anos já porque foi bem antes da pandemia. Não, não. O negócio da lambada foi... Não, o negócio da lambada foi dois, mas foi... Isso foi quando você falou, meu amor. Pois é, e agora deu certo. Vai dar certo, entendeu? Eita, gente. Olha, eu cantora, mas é cantora de memes. Música de resenha. Putaria. Não, porque o povo culou. Mas você fala, olha, é linda sendo cantora. Agora que você cantou. O povo fala. Brincadeira. Brincadeira, resenha de meme. Nada aqui. Vai virar Ivete Sangala amanhã, não. Olha, tu já viu, eita, Irvetão, ó. Já viu? E outra, depois eu tenho que falar com vocês umas coisinhas, viu? Que eu fiquei vendo aí, não gostei não. Depois eu falo. Hoje não, depois. Tô tomando uma aqui. Cantar. Eita. Ô, como é que um gole fica tirada? Babu? Tá quanto? 57? Ah. Se veste na barrafinha já. Um gole vai ficar tirada. Eu. Tu meu gole vai ficar tiradona. Tá quente, tá calor. É o quê? Pode tomar guaraná. Você vê, ela fica tiradona. Fica tirada pros caras. Ela falou que eu tenho que estar 47 anos, ela falou. 57. Ela falou 47. Ué, mas mentiu. Eita, mas mentiu. Eu não tenho não, mano. Deia. Você é apaixonado, mulher. Vamos lá, moleque. O que é que tem a ver isso? Mas vem a cá, minha tia. Ele tinha 25 anos. Idade não tem nada a ver. Eita. E o que importa é o quê, babu? O amor. Eita, o quê? Mas assim. O que importa é o amor. E ele não tinha por você, né? Você conseguiu se relacionar com ele? Ah, só foi? Passageira. Foi o quê, menina? Uma coisa rápida, uma coisa rápida. Foi o quê? Não foi o passageiro lá no estio da Chicabana. Êêêê. Foi. A minha passageira que deu... O estio da Chicabana. A minha amiguinha tava fora de casa, mulher. Ela passou no estio da Chicabana rápida. Mas foi lá. O estio deu coisa. Foi, ai, ah. Se aquele sítio falasse, minha tia. Meu Deus. O estio deu coisa. Como ela fica atirada quando vê o homem, menina? Você tá até saudade. Tá gravando? Aí você tem que falar agora da menina aqui, ó. Como é o nome? Mas tá gravando tudo? Como é o nome dela? Tá gravando tudo, plenona. Alô, plenona. Gente, ó. Alô, plena. Eita, plenona, né? Tá gravando isso agora? Tô tentando gravar sério com ele aqui, gente. Tem quatro horas tendo... Pode falar. Tá. Eu tô tentando falar sério, pô. Não, eu tô séria. Eu não tô tentando. Tá difícil aqui. Tá complicado aqui, gente, hoje, na moral. A hora que você me amou, que é melhor. Não. Que eu sou tudo. Fale aí. Tem que gravar o Zalu agora. Fale aí. Que foi maravilhoso aqui. O clima é gostoso aqui. A vibe muito boa aqui, entendeu? Do seu lugar. Ah, do lugar. Tudo bem. Bora, RSQ. Bora, bora. Eu vou gravar. Não tô bom com sua cara. Sai, música. Cancelei. Parou? Então, pronto. É sério pra focar sério aqui, pô. Senão eu não vou conseguir gravar. Se você gravar a história e mesmo ter que gravar o áudio, eu não vou conseguir gravar. Uhum. Bora. Então. Mas você tá gravando a história. Pera aí. Pera aí, né? Olha, gente. Às vezes tem... Praticamente o que? Música é pronta, né, Rafinha? A música tá pronta. Semana que vem tá na rua já. A música tá pronta. Um memezinho de putaria. Aí... Não, que não tem o clipe. Vai gravar o clipe. Junto com a música. E vai ter nas plataformas digitais também. O áudio do clipe vai estar no Spotify. E é brincadeira, gente. É brincadeira. Ah, o Ney Lima virou cantor. Não é brincadeira. Tranquilidade. Sem pretensão. Entendeu? E vai ser uma por mês. Linda cantando. Uma brincadeira por mês. É mesmo, gente. É meme. É meme. É baixaria. Vou mandar pra você agora. Iphone de Cláudia. Isso. É R de Cláudia. Eu sou safado. Eu sou garçom. Eu sou safado. Meu amor. Eu sou safado. Eu sou nada.